Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a cerimônia de abertura do segundo encontro dos municípios com desenvolvimento sustentável. A presidenta Dilma Rousseff participa do evento, acompanhe. Neste momento, convidamos a todos para ouvirem a execução do hino nacional, que será interpretado pela cantora Ellen Olleria. Boa noite. Ouvirão do Ipiranga as margens plácidas De um povo heróico, um brado retumbante E o sol da liberdade em raios fugidos Brilhou no céu da pátria neste instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com um braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vivido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávido colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo, és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Deitada eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminada ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos Tem mais flores Nossos bosques Tem mais vida Nossa vida no teu seio Mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno Não seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se ergues da justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo, és mãe gentil Das filhas deste solo, és mãe gentil Dos filhos deste solo, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Dando início ao evento Passamos neste momento A assinatura do memorando De entendimento do ICLEI Governos locais pela sustentabilidade Entidade parceira da FNP Com as cidades modelos Fortaleza e Recife E as cidades satélites do projeto Belo Horizonte, Betim, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Sorocaba Que trata da execução do projeto Estratégias de Desenvolvimento Urbano de Baixo Carbono Implementado pela ONU Habitat Em parceria com o ICLEI E financiado pela União Europeia Convidamos para assinar o referido memorando O presidente da FNP O presidente do ICLEI Brasil E os prefeitos de Belo Horizonte e Porto Alegre Informamos que os demais prefeitos Assinarão o memorando No estande da FNP Após a cerimônia OUVIREMOS AGORA OUVIREMOS AGORA OUVIREMOS AGORA do senhor João Cosser, presidente da FNP. Excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, quero cumprimentá-la e agradecer a gentileza de estar na abertura deste encontro conosco. Cumprimentar a ministra das Relações Institucionais, Dilma Rousseff, em seu nome, cumprimentar cada um dos ministros e ministras de Estado aqui presentes. Cumprimentar o governador do GDF, do Distrito Federal, Agnelio Queiroz, que nos acolhe num período de comemoração de aniversário da nossa Brasília. Cumprimentar os senhores senadores aqui presentes, senhoras senadoras, senhores deputados, senhoras deputados, cumprimentar o presidente da Associação Brasileira de Municípios, Eduardo Tadeu, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zucoski, agradecê-los pela parceria e pela presença, cumprimentar de forma muito calorosa todos os prefeitos e prefeitas que estão aqui presentes neste evento, a pessoa do prefeito Gilberto Kassab, cumprimentar também a diretoria da Frente Nacional de Prefeitos atual e a coordenação política deste evento, nas pessoas do Eduardo Cury, Hélder Salomão, Maguito Vilela, Moema Gramacho, Silvio Barros. Cumprimentar as instituições parceiras do 2º MDS, os patrocinadores, cumprimentar os dirigentes e componentes dos fóruns secretários que já se reuniram aqui hoje, agradecer pelo trabalho e acolher de forma muito carinhosa a cada um dos senhores e das senhoras, cumprimentar imprensa, cumprimentar alguns de nossos parceiros institucionais, Caixa Econômica Federal, presidente Jorge Heredia, representante, residente do PNUD aqui no Brasil, José Aparecido, gerente de Relações Institucionais da Petrobras, parceira, Pedro Jacobi, presidente do ICLEI, agradecer pela presença, cumprimentar Jaime de Oliveira, diretor-presidente da Anvisa, Edivaldo Nogueira, secretário-geral da Frente Nacional de Prefeitos, todos os senhores e as senhoras aqui presentes. Boa noite. Com forte emoção, minhas boas-vindas e sinceros agradecimentos a todos os presentes. É uma particular honra termos conosco as principais lideranças municipalistas de todo o país. A presença de centenas de prefeitas e prefeitos comprova que os temas que vamos discutir ganharam definitivamente a prioridade que merecem na consciência e na agenda de nossas cidades. Estamos dando continuidade ao esforço pioneiro do primeiro encontro dos municípios com desviamento sustentável realizado no ano passado, que teve como objetivo o debate da erradicação da miséria, a sustentabilidade, os pequenos negócios e a preparação dos prefeitos brasileiros para a Rio Mais 20. O segundo NMDS dá continuidade e avança na agenda da sustentabilidade das cidades. Sustentabilidade entendida nos seus três aspectos, econômicos, social e ambiental. A partir do debate sobre o que são cidades sustentáveis, o evento aprofunda temas como a mobilidade urbana e metropolitana, os resíduos sólidos, a diminuição da diferença social e econômica dentro das nossas cidades, os desafios legais desta nova geração de prefeito, o papel dos micro e pequenos negócios para o desenvolvimento das cidades, dentre outros. Outro tema importante que debateremos neste encontro é a crescente judicialização da política. As pessoas de bem estão cada vez mais querendo se afastar da política. O controle é fundamental. O correto uso dos recursos públicos é inabalável, mas tem prefeitos que estão sendo processados por erros administrativos que estão sendo tratados como ato improbo, expondo pessoas de bem. Queremos prestar solidariedade a todos os administradores que passam por este constrangimento. Na Rio+, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, em reunião com prefeitos e prefeitas de todo mundo, nos disse de forma categórica, as ações mais concretas para um mundo mais sustentável estão acontecendo por meio das políticas desenvolvidas localmente. Recebemos, que será lida daqui a pouco, uma honrosa mensagem do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, reforçando nossa convicção de que estamos enfrentando a agenda correta. Agradecemos aqui a presidência, o representante residente do Programa das Nações Unidas pelo Desenvolvimento, PNUD, Jorge Chediak, por nos trazer esta importante mensagem. Neste encontro, também faço minha despedida na qualidade de presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Daqui a pouco nós vamos falar da sucessão que se dará amanhã. É meu último ato formal como presidente da FNP. Já quero aqui agradecer a todos. Uma missão que muito tem honrado minha trajetória política, trabalhar para melhorar a vida das pessoas, para melhorar nossas cidades. Foi nossa meta nos dois bienes que estive na direção da frente. Formamos um time forte, comprometido e composto exclusivamente por prefeitos em pleno exercício de nossos mandatos. Agradeço a todos e todas, prefeitos e prefeitas que, junto comigo, dedicaram seu precioso tempo e conhecimento para pensarmos os desafios e soluções comuns para as cidades brasileiras. Prestes a completar seus 25 anos, a FNP tem evoluído ano a ano. Em 2009, sucedi na presidência o ex-prefeito de Recife, atual deputado federal, aqui presente, João Paulo Lima e Silva, a quem agradeço e presto minhas homenagens. Muito obrigado. Obrigado, João. Desde aquele período, fomos dando passos importantes para a reestruturação da entidade. Destaco o projeto da FNP com o SEBRAE Nacional, que nos permitiu capacitar centenas de gestores locais e promover a aplicação da Lei Geral da Mico Pequena Empresa nos municípios. O SEBRAE também tem nos apoiado na promoção das ações da Rede de Prefeitos Empreendedores no Fórum dos Secretários de Desenvolvimento Econômico Local. Essas iniciativas são importantes para difundir uma ideia simples, mas estratégicas. As grandes empresas são importantes para o país e para as cidades, mas incentivar e acolher os micro e pequenos e o empreendedor individual é um passo fundamental para o desenvolvimento sustentável dos municípios e para a geração de emprego e renda. Obrigado ao diretor do SEBRAE, ao Luiz Barreto, que não está aqui presente, mas me diz que está vivo, que está firme e vai continuar trabalhando conosco. Portanto, obrigado ao SEBRAE pela parceria. Em 2011, inauguramos em São Paulo a sede do Observatório dos Consórcios Públicos e do Federalismo, em parceria com a Caixa Econômica Federal e o PNUD. O consorciamento público é uma inovação estratégica para a implementação de diversas políticas públicas de forma compartilhada entre as cidades. mais recentemente, assinamos um convênio com a Comunidade Europeia para promover o microcrédito dos municípios do G100, grupo de 100 municípios com mais de 80 mil habitantes e com baixa renda per capita e alta vulnerabilidade socioeconômica de seus habitantes. Registro aqui meus agradecimentos ao presidente da Caixa, Jorge Hereda, que tem nos ajudado a levar o microcrédito por meio do projeto Crescer para a Cidade do G100. Muito obrigado, Hereda. Aprimoramos nossos canais de comunicação com os associados da FNP e com a sociedade em geral. Publicamos quatro edições do Anuário Multicidade, o mais importante e complexo instrumento de pesquisa sobre finanças municipais, além de diversos manuais para o gestor local. Foi correto a criação das vice-presidências temáticas. A atuação aprimorou o debate municipalista, aprofundando o diálogo dos temas mais relevantes para as cidades, junto ao governo federal, o Congresso, o Judiciário e a sociedade. Educação, saúde, finanças públicas, sustentabilidade, mobilidade urbana e metropolitana, regiões fronteiristas. Foram temas que tiveram destaque nas ações da entidade nesses anos. Volto aqui a agradecer todos os prefeitos e prefeitas que dedicaram a esses temas. Foram várias as conquistas. A aprovação da Lei dos Resíduos Sólidos, aprovação da Lei da Mobilidade Urbana, aprovação da Emenda Constitucional nº 62, que alterou a forma de pagamento desprecatório, aprovação da Emenda nº 29 da Saúde, a publicação da Portaria 507, que simplificou a aplicação de recursos federais nos municípios em projetos de até R$ 750 mil, com a liberação de apenas três parcelas. Quero aqui agradecer mais uma vez a determinação da Presidenta Dilma e o empenho do Sr. Olavo Noleto, subchefe de assuntos federativos, para esta medida. Muito obrigado, Presidenta. Isso faz a diferença para as cidades brasileiras. O G100 vem sendo reconhecido pelo Governo Federal em diversas políticas públicas, como, por exemplo, na definição dos locais para a construção de campos universitários e IFES, construído na gestão do então ministro da Educação, Fernando Haddad, hoje prefeito de São Paulo. Uma atitude bastante honrosa que nós agradecemos. Senhora Presidenta, em nome dos prefeitos e prefeitas, registro nosso apoio à vossa excelência pela determinação pessoal em manter o alto nível de emprego do nosso país, pelo esforço do equilíbrio da inflação e pela baixa taxa de juro, pela redução do preço da energia elétrica e pela desoneração dos produtos da cesta básica. O Programa de Aceleração do Crescimento tem criado um ambiente de investimento nas cidades. Este merece o nosso aplauso. Pela primeira vez, o Brasil tem um programa que o recurso chega com início, meio e fim. Portanto, os prefeitos e prefeitas não precisam mais ficar mendigando porque nós temos creche, temos conjuntos habitacionais, nós temos recurso para saneamento básico, tratamento de água. Para a nossa felicidade, hoje nós temos o PAC em diversas áreas, que é muito importante para nós. Gerando emprego e renda por meio da construção de moradias, expansão de rede de saneamento, construção de creches, investimento em infraestrutura para a melhoria do transporte urbano e metropolitano, reurbanização de favela, inclusive o PAC da mobilidade urbana, que é um grande desafio para todas as nossas cidades. Outra luta da qual compartilhamos é a radicação da miséria extrema combinada com as ações de inclusão social. Este debate é muito importante para quem vive na cidade. Somos aliados e testemunhas, lá na ponta das transformações que estas ações têm promovido na vida de milhões de brasileiros. Cresce o Brasil, ganha os municípios e ganha o cidadão. Senhoras e senhores, é preciso reconhecer os avanços, mas os desafios da nossa cidade são cada vez mais complexos. Como eu agradeci, agora eu tenho direito de fazer meus pedidos e cobrar, não é? Os desafios da nossa cidade são cada vez mais complexos. Batem diariamente a porta dos prefeitos e das prefeitas. Apesar de honroso, é cada vez mais difícil ser prefeito. É desafiador. Apesar de honroso, é cada vez mais difícil ser prefeito. É desafiador. Só quem está lá vivendo o dia a dia sabe disso. Portanto, a nossa solidariedade, o nosso carinho, o nosso respeito a que eles se dedicam a fazer gestão de suas cidades. É impossível continuar ampliando e qualificando os serviços públicos lá na ponta se não repactuarmos a repartição dos recursos públicos arrecadados nas três esferas de governo. É importante, é fundamental, recebermos recursos para a construção de creches, zupas, equipamentos, diversas áreas que nós não tínhamos e hoje, felizmente, temos. Mas não estamos conseguindo garantir o custeio e a manutenção desses serviços tão importantes. Estou aqui registrando uma realidade da nossa cidade. Chegando a ponto, senhora presidenta, senhores ministros, governador, chegando a ponto de alguns prefeitos se negarem a receber estes equipamentos por temer não ter condições de garantir o pagamento dos serviços. Estou registrando aqui a realidade. Além disso, a capacidade de investimento com recurso próprio das cidades vem diminuindo gradativamente. Tenho convicção de que muita coisa melhorou no nosso país nos últimos anos, mas temos muitos desafios a serem superados. Senhora Presidente, nós sabemos que é do vosso conhecimento que a população brasileira, em especial os mais pobres, aqueles que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde, neste momento estão perguntando, cadê o médico? Cadê o médico? A Frente Nacional de Prefeitos lançou em janeiro uma campanha Cadê o médico. Desde então, a FNP vem recebendo o apoio de diversas associações de prefeitos e de entidades da sociedade civil. Cito como exemplo a Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros. Mais de 2.500 prefeitos assinaram abaixo-assinado entregue ao ministro Alexandre Padilha, que esperamos contar com a solidariedade e apoio de vossa excelência. Reivindicamos a contratação imediata de médicos formados no exterior para atuar nas equipes do Programa de Saúde da Família, pelo Ministério da Saúde. Na periferia das grandes cidades, nas regiões mais vulneráveis, onde a contratação de médicos pelos municípios é quase impossível. Além desta reivindicação, é necessária a formação de mais especialistas e mais recursos para o sistema, acabando com a indignidade das pessoas nos corredores dos nossos hospitais. Reivindicamos também a repactuação da dívida dos municípios. Os juros atuais e GPDI mais 6% ou 9%, incidentes nos contrastes da União com os municípios, tornaram-se impagáveis. É necessário nova negociação, se possível, com a taxa Selic. A Frente Nacional de Prefeitos também aguarda o atendimento a uma antiga reivindicação da entidade de milhares de habitantes das cidades litorâneas, a edição de norma que acabe com a injustiça da cobrança das taxas de terreno de marinha, que penaliza mais de 400 mil pessoas, só na minha cidade, na nossa cidade de Vitória, mais de 140 mil pessoas. Outro tema que nos angustia é o pagamento dos precatórios. A Emenda 62 havia garantido uma regra que permitia o pagamento dessas dívidas. Contudo, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou inconstitucional essa emenda, restabeleceu o impasse. É urgente enfrentarmos este tema sobre o risco de comprometer completamente a capacidade de investimento de muitas cidades e de alguns estados. Não podemos deixar de destacar o drama da mobilidade urbana e metropolitana, que já contamina, inclusive, cidades médias. É inaceitável comprometerem 3 e 4 horas diárias do cidadão com deslocamento em suas cidades, comprometendo a qualidade de vida, o meio ambiente e a economia do nosso país. Registro a urgência de tomarmos decisões, medidas para a redução do preço das tarifas e do transporte coletivo. Reivindicamos a vossa excelência aos governos de Estado e aos governos municipais. Uma das soluções propostas pela Frente Nacional de Prefeitos é a aprovação do projeto de lei que institui o regime especial de incentivo para o transporte coletivo urbano e metropolitano de passageiros, o REITUP, que tramita no Congresso Federal, hoje no Senado, na CAI. Acabar com os impostos tipo com FINS, PIS, ICMS, ISS nas três esferas de governo pode reduzir a passagem até 25%. É importante para nós, é importante para o cidadão e para o controle, inclusive, da inflação. Propomos ainda a instituição de medida que permita a incidência de tributo nos moldes da CID, na gasolina ou no álcool, para a constituição de um fundo de apoio ao transporte urbano e metropolitano coletivo, de forma a reduzir o preço das tarifas. O G100, por sua vez, está precisando urgentemente modernizar sua administração tributária. municípios grandes, com pouca arrecadação, precisa de apoio e de ajuda de todos nós. Aqui o prefeito de Cariacica, Juninho, balançando a cabeça. Estamos, neste momento, registrando, junto ao BNDES, uma reivindicação deste prefeito. Quero aqui agradecer ao diretor Guilherme Lacerda, que está conosco conversando sobre esta possibilidade. Um PIMAT facilitado, que tenha um olhar especial, diferenciado para estas cidades. É importante para nós ajudarmos estas cidades. Muitas destas reivindicações passam por decisões do Parlamento. Quero aqui agradecer o convite, cumprimentar os parlamentares aqui presentes, agradecer o convite feito à FNP e aos prefeitos capitais pelos presidentes da Câmara e do Senado para apresentarmos as nossas reivindicações. Nossa expectativa é que a pauta apresentada no encontro do dia 20 de março, juntamente com as deste encontro, sejam debatidas, encaminhadas e atendidas pelo Congresso Nacional. Registro a importância da iniciativa do Governo Federal em promover o encontro dos novos prefeitos e prefeitas em janeiro deste ano. Foi muito importante aquela decisão de receber todos os novos prefeitos e apresentar os programas sociais. Muito obrigado, presidenta, por este ato. Esperamos que o sucesso desta segunda edição consolida a realização de encontros semelhantes a cada nova geração de prefeitos. Senhoras e senhores, a Constituição Federal elegeu os municípios como protagonista da federação e a população elege as prefeitas e os prefeitos. Nós temos o dever e a legitimidade de contribuir permanentemente para o diálogo federativo. É necessário um maior equilíbrio entre a distribuição das responsabilidades por um lado e a partilha das receitas públicas por outro. O fortalecimento da federação é estratégico para o desenvolvimento sustentável do país. Neste sentido, a Frente Nacional de Prefeitos disponibiliza para toda a sociedade, por meio da internet, uma coisa nova, o maior banco de dados sobre finanças públicas dos três níveis de governo. O objetivo deste projeto, denominado Compara Brasil, que será lançado amanhã, é proporcionar a realização de análise comparativa entre receitas e despesas dos entros federados. Essas comparações evidenciarão iniquidades e, certamente, irão estimular políticas públicas para uma federação mais justa. Com esse sistema, nós vamos poder comparar grupos de cidades, investimento na saúde, na assistência, na educação, capacidade de receita em cada município, nós podemos formar grupos próprios, podemos analisar as capitais, cidades com mais de 100 mil habitantes, cidades com menos de 10 mil habitantes, podemos fazer corte populacional, perfis de cidades, comparando-se os nossos investimentos que estão sendo feitos de forma correta. É um instrumento extraordinário para a socialização do ponto de vista da acessibilidade da informação e, naturalmente, do debate de políticas públicas. Finalizando, depois dessas indicações, que esperamos carinhosamente que sejam analisadas e acolhidas por vossas excelências, agradeço carinhosamente a todos os colaboradores da Frente Nacional do Prefeito, que é meu companheiro durante esses quatro anos. Quero agradecer a todos os servidores da Frente, da pessoa do secretário-executivo Gilberto Perri. Muito obrigado pelo carinho, pela solidariedade e pelo esforço. Aplausos. Estamos construindo solidariamente uma chapa para a nova diretoria da FNP. Mantendo a tradição dos 25 anos, uma chapa de consenso que canaliza para que o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, seja o próximo presidente da FNP. Nosso esforço vem no sentido de construir uma chapa de consenso, que será eleita durante este encontro e tomará posse na quinta-feira pela manhã. Amanhã às 18h, prefeitos e prefeitas estão convidados para a eleição da FNP. Que Deus abençoe a nova diretoria e que ela possa ter sucesso nas suas caminhadas. Desejo muito sucesso à nova diretoria. A todos os participantes deste encontro, prefeitos, prefeitas, palestrantes, convidados, muito bom trabalho nesses dias que vocês estarão aqui, debatendo temas tão importantes para o municipalismo brasileiro. De coração, quero agradecer o carinho, a solidariedade, a forma como nos receberam nos encontros que nós fizemos pelos estados brasileiros. Foram sete encontros, muitos prefeitos, prefeitos de capitais, cidade de Porto Médio, cidade grande. A Frente Nacional de Prefeitos foi mudando seu perfil. No início era só de capitais, depois de regiões metropolitanas. Hoje, para nossa felicidade, conseguimos representar praticamente todas as cidades brasileiras. Então, quero, em nome da nossa direção, agradecer profundamente a todos aqueles que se empenharam para nós chegarmos até aqui. Forte abraço. Bem-vindo ao segundo MDS. Muito obrigado. Uma boa noite. Passamos a palavra ao senhor Jorge Chediak, representante e residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD no Brasil. Senhora Presidente, senhor governador, senhoras e senhores ministros, senhoras e senhores prefeitos, autoridades da Frente Nacional, participantes do evento, legisladores e colegas. Vou dar a leitura à mensagem do secretário-geral para este evento. Diz o senhor Ban Ki-moon. É com grande prazer que saúdo prefeitos e autoridades locais reunidos aqui para discutir cidades sustentáveis. Conforme acordado na cúpula Rio-Mas-20, e como pode ser visto dia após dia por meio dos passos inovadores dados nas cidades e vilas do mundo, governos locais têm um papel crucial na condução do mundo para um caminho verdadeiramente sustentável e equitativo de desenvolvimento urbano. precisamos do compromisso de prefeitos e líderes locais se quisermos garantir uma vida melhor para o crescente número de pessoas que habitam nas cidades do mundo. Precisamos do seu dinamismo para acelerar o nosso trabalho de alcançar os objetivos de desenvolvimento do milênio até o prazo do ano 2015, construindo sobre os ganhos notáveis até a data, incluindo melhorias nas vidas de mais de 100 milhões de moradores de favelas. Precisamos da sua visão para enfrentar as mudanças climáticas, uma ameaça suprema, e precisamos que suas vozes sejam ouvidas ao definirmos uma transformativa agenda de desenvolvimento pós-2015. Minas, congratulações à Frente Nacional de Prefeitos por promover este importante encontro de prefeitos brasileiros sobre o tema sustentabilidade urbana. Obrigado por seu apoio às Nações Unidas e, por favor, aceitem os meus melhores votos para um evento produtivo. Até aqui as palavras do Sr. Secretário-Geral. Queria acrescentar muito brevemente que, para as Nações Unidas, o Brasil tem sido um exemplo de desenvolvimento sustentável. Um país que atingiu um patamar de desenvolvimento social extraordinário, que está implementando um modelo de desenvolvimento, como a presidenta falava, crescer e incluir, preservar e proteger, que é reconhecido internacionalmente como um modelo. E, realmente, neste evento de autoridades locais, sabemos que vocês, nas suas posições de liderança, vão conhecer novas práticas e vão compartilhar experiências para implementar novas iniciativas para melhorar ainda mais a condição do Brasil. O Brasil, que o mundo mira com muita esperança e o mundo, porque tem mostrado que um país democrático, tropical e multicultural, pode realmente, em muito pouco tempo, resolver problemas seculares. Então, desde as Nações Unidas, além da mensagem do secretário-geral, parabéns ao Brasil, às autoridades nacionais, às autoridades locais pelos logros e nosso compromisso de continuar colaborando e apoiar o compartilhamento dessas experiências com outros países do mundo. E, finalmente, queria aproveitar e fazer algo que é o nome do PNUD e da ONU, mas acredito que vou representar a muitos de vocês. Queria entregar um reconhecimento ao nosso amigo João Costa pelo seu trabalho como presidente da Frente e pelas grandes contribuições que ele tem feito na construção desse Brasil mais sustentável e melhor desenvolvido que vocês estão obtendo. Então... Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. 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 Marcos Alexandre Médici Aguiar, de Rio Branco, Zenaldo Coutinho, de Belém, Rui Palmeira, de Maceió. Queria também cumprimentar os prefeitos e as prefeitas dos municípios menores do nosso país. Queria também cumprimentar os ministros de Estado que me acompanham nessa cerimônia. Idelice Alvate, da Secretaria de Relações Institucionais, Henrique Paim, Terino da Educação, Manuel Dias, do Trabalho e Emprego, Alexandre Padilha, da Saúde, Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, Aguinaldo Ribeiro, das Cidades, Diogo Santana, Interino da Secretaria-Geral da Presidência da República. Queria cumprimentar o senador Valdir Raup. Queria também cumprimentar os deputados federais Eurico Júnior, João Paulo Lima, Alexandre Toledo, Lelo Coimbra. Cumprimentar o embaixador Jorge Chediek, representante residente no Brasil do PNUD. Cumprimentar o senhor Paulo Zilkowski, presidente da Confederação Nacional de Prefeitos. Cumprimentar o senhor Eduardo Tadeu Pereira, presidente da Associação Brasileira de Municípios. Cumprimentar o senhor Pedro Jacobi, presidente do ICLEI Brasil, Governos Locais Sustentáveis. Cumprimentar o senhor Gilberto Kassab, vice-presidente nacional da Frente Nacional de Prefeitos. Cumprimentar os senhores integrantes da coordenação política do segundo encontro dos municípios com o desenvolvimento sustentável. Cumprimentar os senhores e as senhoras jornalistas, os senhores e as senhoras fotógrafos e cinegrafistas. Senhores e senhoras prefeitos do Brasil, eu começo parabenizando a Frente Nacional dos Prefeitos pela organização desse segundo encontro de municípios com o desenvolvimento sustentável. Na Rio Mais 20, nós punhamos a expressão crescer, incluir, conservar e proteger. E ela ficou sendo a expressão do desenvolvimento sustentável, mostrando que é possível crescer economicamente, incluir socialmente e assegurar que isso seja feito de forma sustentável. O secretário-geral das Nações Unidas, o senhor Ban Ki-moon, na mensagem que enviou ao presidente Coser, enfatiza essa característica importante da Rio Mais 20. E também o fato de que o desenvolvimento sustentável passa por cidades sustentáveis e dá importância e do protagonismo dos municípios no que se refere ao desenvolvimento sustentável. Eu venho, essa cerimônia, reafirmar o compromisso do governo federal com o desenvolvimento sustentável nas cidades, no mundo dos municípios. Essa sustentabilidade é uma palavra-chave. Ela diz que não é possível construir o novo e, ao mesmo tempo, desconstruir o meio ambiente. Que é necessário entender que a riqueza de hoje é a base da riqueza do futuro e a base do desenvolvimento das gerações futuras. Sustentabilidade é necessariamente um conceito que caminha junto com a inclusão. Inclusão social, produtiva, cidadã. Nós temos feito uma muito profícua parceria com prefeitas e prefeitos de todo o Brasil em ações que têm a ver com a sustentabilidade. De forma alguma, podemos considerar que a miséria seja sustentável, assim como não é sustentável o desmatamento, assim como não é sustentável matrizes energéticas baseadas exclusivamente em combustíveis fósseis. Nós temos ações com os prefeitos extremamente importantes na área da inclusão social, como o cadastramento de beneficiários do Bolsa Família. Os prefeitos e as prefeitas têm sido essenciais nesse grande esforço que o Brasil faz para reduzir a pobreza extrema no nosso país e superá-la em definitivo. Nós temos sido parceiros na construção de creches. Nós temos sido parceiros na melhoria da atenção básica à saúde, em pactos pela alfabetização na idade certa e para o combate ao crack. Em todas essas ações, o governo tem se preocupado com a questão do financiamento do custeio. No caso do cadastramento, o governo financia, através de transferências para os municípios, as ações do cadastramento. Na construção de creches, nós, até por reivindicação dos prefeitos, reivindicação muito correta e justa, nós assumimos o ano em que o recurso do Fundeb não é repassado para as prefeituras para financiar o custeio referido às creches. E, no caso específico das creches, para a população do Bolsa Família, nós asseguramos, além disso, 50% a mais dos recursos para garantir que as crianças do nosso país tenham acesso a um tratamento pedagógico e, ao mesmo tempo, de assistência à criança que ataque a raiz da desigualdade. Porque nós sabemos que não é só uma questão das mães à creche, não é só para a segurança das mães, mas é uma questão essencial para a criança se desenvolver plenamente, na medida em que todos os dados apontam e todos os dados da neurociência apontam para o fato de que crianças estimuladas, que tenham acesso a livros, que tenham acesso a jogos, que tenham estímulos pedagógicos, que tenham assistência, carinho, afeto, têm maior capacidade de se desenvolver. E, quando chegar a hora da alfabetização, serão crianças em condição de se alfabetizar. Sem dúvida, muitas coisas ainda restam por serem feitas nessa esfera de parceria entre o governo federal e os municípios. É por isso que eu trago a esse encontro o compromisso do governo federal com o fortalecimento do pacto que temos com a federação. E aí, aqui, nós estamos representados. O governador Agnello é o nosso representante da esfera estadual e os senhores prefeitos da esfera municipal, e eu aqui represento o governo federal. Esse pacto federativo é um pacto que envolve cada um de nós com as nossas responsabilidades diferenciadas, diferenciadas, mas profundamente comuns, na medida em que todos nós temos uma característica, fomos eleitos pelo voto direto da população. Mesmo que tenhamos sido eleitos por partidos diferentes, quando a gente recebe a unção do voto popular, nós somos todos, cada um de nós. Os prefeitos são prefeitos, e as prefeitas também, de toda a população de seu município. O governador, independentemente do partido dele, tem de ser governador de toda a população do Estado. E é minha função ser presidente de todos os brasileiros. Por isso, a parceria, que foi uma conquista que nós tivemos nos últimos 10 anos, ela veio para ficar, porque ela é uma conquista profundamente democrática e do desenvolvimento do nosso país. A extensa e relevante pauta que marca esse encontro e a pauta apresentada também pelo prefeito Coser mostra a necessidade desse diálogo entre nós. Eu tenho grande admiração pelo trabalho dessa instituição e sei que em toda reunião que eu compareço tem um momento que é de elogio e um momento que é reivindicação. Isso faz parte da regra do jogo. E eu queria deixar aqui registrado que muitos dos avanços que nós obtivemos foi porque nós não nos atemorizamos diante do diálogo. Se no passado usava-se dialogar colocando os cachorros para nos atacar, porque naquela época também eu não estava do lado de cá, eu estava do lado de lá. Hoje nós temos esse hábito da discussão e é isso que nós estamos fazendo aqui, é essa conversa. Conversar é algo característico da democracia, ter posições diferentes também. Por isso, podemos aqui caminhar para algum entendimento e aquilo que vai poder ser atendido e aquilo que não vai poder ser atendido vai ter de, no processo do diálogo, ficar claro. Eu considero que o diálogo começa, agora não termina hoje. Eu queria, então, fazer a minha parte de saudação. Eu queria saudar o prefeito amigo, porque o COSER é, além de prefeito, meu amigo. E queria destacar na biografia do COSER uma história de lutas. A força de uma pessoa também, ela é representada por aquilo que ela conquistou. E o COSER vem de uma tradição de lutas muito importante. na organização sindical, na criação da CUT, no combate que ele teve contra o autoritarismo, portanto, na resistência democrática, na dedicação com que governou Vitória, da qual eu sou testemunha, e também no papel que ele fez jus ao governar essa entidade que representa os senhores e as senhoras. Eu acredito que vocês irão eleger, não é hoje, me parece que é amanhã, que vocês irão eleger o próximo presidente dessa frente. Eu sei que o coordenador de uma... Não é segredo? Ou, se for um segredo, é um segredo muito mal guardado? Eu sei que o provável novo presidente dessa entidade mais ou menos se diz pelos corredores que tem um coordenador de uma chapa. E eu tenho obrigação aqui de saudá-lo, porque, por acaso, ele é presidente, ele é prefeito da minha cidade, e também um velho amigo, José Fortunati. Eu quero dizer que, respeitando as atribuições federativas diferenciadas de cada um de nós, eu tenho de dizer que torço por ele, muito respeitosamente. E eu quero dizer que eu torço por ele, porque temos uma história de militância comum, e eu testemunho a competência do prefeito Fortunati. Queridos prefeitos e prefeitas, eu acredito que, de fato, aquela reunião que nós fizemos no início do ano com os novos prefeitos era uma reunião importante, porque, nesse início de mandato, é importante o conhecimento das diferentes ações que estão sendo desenvolvidas e que cabe a participação e a decisão dos prefeitos e das prefeitas. Por isso, eu gostaria de afirmar para vocês que nós temos procurado levar essa discussão o mais perto possível. E a ministra Ideli, da Secretaria de Relações Institucionais, ela tem feito reuniões nos estados com os prefeitos, justamente para colocar o acesso, porque conhecimento é acesso. E aí, na medida que nós levamos o conhecimento dos diferentes programas, ações, iniciativas que o governo federal dispõe em relação aos prefeitos, é um momento especial para nós. Por quê? É nesse momento que nós vamos escutar os pleitos novos, quais são as críticas que se têm, como é que nós devemos dar continuidade a esse processo, mas, sobretudo, também levar o conhecimento dos senhores e das senhoras, todos os programas que existem. Eu sei, até porque eu estou no governo federal, eu fui ministra do presidente Lula, como os senhores sabem, e depois presidente da República, eu sei perfeitamente o quanto nós avançamos na diversidade de programas que nós ofertamos para os prefeitos e para as prefeitas. Eu queria dar um exemplo que eu considero muito importante. Eu lembro, e sempre eu dou esse exemplo, talvez vocês até já tenham escutado, mas eu lembro perfeitamente um dia, em 2007, em que o secretário do Tesouro chegou no meu gabinete, eu já era ministra-chefe da Casa Civil, e disse para mim, uma grande novidade, não era 2007, não, era 2006, uma grande novidade. Naquela época, a gente estava no processo final de pagar o Fundo Monetário Internacional. Uma grande novidade, excelente, maravilhosa, nós vamos conseguir investir em saneamento. mais R$ 500 milhões. Ora, R$ 500 milhões era para todo o Brasil. R$ 500 milhões é o que, hoje, a gente investe em uma cidade média, quando há projetos, quando são apresentadas propostas. R$ 500 milhões é a junção de pequenos, hoje, projetos que nós consideramos de R$ 100 milhões que dá um investimento em financiamento. Hoje, o Brasil não investe menos em saneamento do que R$ 40 bilhões. R$ 40 bilhões. Então, nós avançamos muito. Agora, isso não, eu não estou dizendo isso para fazer com que nós nos conformemos com a realidade. estou dizendo isso para mostrar que é possível avançar mais, ou seja, que nós sempre podemos querer que o Brasil tenha um padrão de investimento na relação entre os entes federados bastante diferenciado. Eu sei que eu governo um país que é um país com municípios, com habitantes. É lá nos municípios que ocorre a vida das pessoas. Ninguém mora no Estado, ninguém mora na União, as pessoas moram em cidades. E eu sei disso profundamente, eu comecei a minha vida pública como na difícil função de secretária da Fazenda da Prefeitura de Porto Alegre. Sei perfeitamente o que tinha e o que não tinha de orçamento. aliás, quando eu fui secretária da Fazenda, a Prefeitura estava em grandes dificuldades. Logo após, veio a Constituinte e aí as coisas melhoraram bastante. Mas, naquele momento, era 85, eu assumi logo no início da primeira eleição de prefeitos e capitais. Então, eu tenho uma especial atenção para a questão das prefeituras. E vocês podem ter certeza que terão no meu governo, ao longo do meu mandato, um governo propenso, disposto e interessado em parcerias. Cada prefeito e cada prefeita, cada governador pode ter certeza que nós queremos melhorar com obras de infraestrutura urbana, de mobilidade, de saneamento, de habitação, o perfil das cidades brasileiras. Esse país nosso, esse imenso país nosso, ele só vai crescer se crescer as cidades, e por isso que eu também dou muita importância nos municípios menores de 50 mil habitantes, que eles respondem por mais de 90% do número de municípios. E lá também está a necessidade de desenvolvimento. A gente sempre diz, temos de distribuir renda, temos sim de distribuir renda para as pessoas para diminuir a desigualdade social. Agora, temos também de distribuir renda territorialmente, porque é fundamental para você dar oportunidades a essa distribuição regional da renda. E aí não é só olhar as grandes regiões, por exemplo, o Nordeste e o Norte, que sempre foram prejudicados no que se refere ao crescimento. Mas é também olhar o interior do nosso país, que existe em todos os estados. é óbvio que em alguns estados sem interior é ainda uma situação pior. Os estados mais fortes e mais desenvolvidos têm uma situação, mesmo o interior tem uma situação especial. Por isso, eu quero dizer para os senhores que a preocupação é com pequenos, médios e grandes municípios, porque nos grandes municípios também tem grande concentração populacional. Eu disse a vocês no início, lá em janeiro, foi em janeiro, o encontro nacional com os novos prefeitos e prefeitas, que nós teríamos em 2013 cerca de 66 bilhões e 800 milhões de recursos para investimentos. Desse total, 35 bilhões e 500 milhões eram para obras de saneamento, pavimentação e mobilidade urbana, cujo processo seletivo foi iniciado no final de 2012. Quero lembrar aqui que nós, usualmente, não investíamos em pavimentação. Esse recurso aqui para pavimentação é para pavimentação de cidades menores e de regiões metropolitanas mais afastadas do centro. é uma pavimentação diferenciada. Nós anunciamos esse resultado dessa seleção agora em março e essas obras são obras que serão responsabilidade dos senhores e das senhoras realizar. A nossa expectativa, e eu tenho certeza que a de vocês, é a mesma, é que essas obras sejam executadas o mais rápido possível. Como são obras do PAC, vocês podem usar o sistema de contratação por regime especial, o que diminui os prazos e elimina muito da burocracia. Eu quero destacar que alguns municípios médios foram autorizados também a investir R$ 7,9 bilhões e R$ 950 mil para BRTs, VLTs, aeromóvel, teleféricos e corredores de ônibus. Esses recursos se somam aos R$ 32 bilhões que nós já havíamos autorizado em investimento nas grandes cidades, principalmente pelo fato que nós voltamos a investir em metrô. Porque no nosso país nós tínhamos um certo hábito que muita gente chama, muita gente não, mas um grande teatrólogo brasileiro, Nelson Rodrigues, chamava de complexo de vira-lata, que era o fato de nós acharmos que não merecíamos certas coisas. Pois, muito bem, isso explica por que nós, com grandes cidades metropolitanas e grandes regiões, não tenhamos uma estrutura de metrô como muitos outros países têm. Porque diziam que isso não era adequado para o Brasil, a mesma coisa que dizem do trem de alta velocidade hoje, ah, não é adequado, para o Brasil é muito caro. diziam isso de metrô. E aí nós entramos atrasados em fazer metrô nas grandes cidades brasileiras. Um dos motivos é esse, não podia fazer metrô porque metrô era de gente rica. Metrô não é de gente rica, metrô é de região urbana que precisa, com população adensada, e que precisa de grande volume de transporte, de massa. e é por isso que hoje nós estamos tendo essa necessidade de investir em metrô, em Porto Alegre, Curitiba, nas que propuseram, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, o Rio já fazia, São Paulo, o IDEM, Fortaleza, Recife e Salvador, eu já falei. Bom, continuando, eu anunciei também lá em janeiro a abertura de novos processos seletivos para investimento que somam mais 31 bilhões e 300 milhões em pavimentação, saneamento, e também anunciei todo um programa para a construção de moradias do Minha Casa Minha Vida em cidades com até 50 mil habitantes. E também na área de saúde a construção e a reforma de unidades básicas de saúde, a construção de creches e pré-escolas e de quadras esportivas. Também anunciei um programa para cidades digitais e tudo isso já está em processo de seleção. Algumas, o processo vence até 30 de abril, portanto, no final desse mês. Espero que todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes tenham apresentado suas propostas. Além disso, nós definimos para todos os municípios abaixo de 50 mil habitantes há o fornecimento de três equipamentos para estradas vicinais, para pequenas barragens e também para qualquer obra de drenagem necessária. O fornecimento no início era só reto-escavadeira e moto-niveladora e agora nós acrescentamos para cada um desses prefeitos e prefeitas um caminhão caçamba. Não confundir isso com o programa da seca, porque o programa da seca, uma vez que esses municípios da seca precisam de caminhões pipa, nós acrescentamos mais um caminhão pipa e mais uma pá carregadeira para facilitar a construção de pequenas barragens e aguadas. Eu quero lembrar ainda que, no caso do Minha Casa Minha Vida, é importante a atenção dos prefeitos porque, basicamente, quem cadastra os contemplados são os prefeitos, é cadastrado na prefeitura, na caixa, basicamente, nos pequenos municípios e na própria prefeitura. Então, atenção para o fato de que nós estamos e temos de acelerar esse programa. Os que tiverem mais agilidade terão mais oportunidade. Quero lembrar ainda que iniciamos, no mês passado, o processo de encontro de contas previdenciárias entre a União e os municípios. As dívidas estão sendo pagas em parcela de R$ 500 mil mensais, beneficiando, nesse primeiro momento, 833 municípios. Com a aprovação da MP589, estados e municípios poderão refinanciar suas dívidas previdenciárias. Nós sabemos que temos muito para fazer juntos. Nós temos pela frente a consolidação dessa parceria, a busca de melhores resultados, porque, basicamente, a União entra onde? A União entra na capacidade maior que a União tem de investimento. E, assim sendo, tanto com o orçamento geral da União, que nós damos preferência para os municípios e, principalmente, municípios médios e menores, mas também entramos com bastante orçamento geral da União, com as prefeituras de capital, nós temos de perceber que as obras que nós podemos fazer juntos são aquelas que resolvem de forma estruturante os problemas das diferentes cidades do país. E aí é que está a arte da nossa parceria, essa capacidade de solucionar em conjunto problemas. No passado, se olhava muito para que time torcia o prefeito ou o governador ou o presidente da República de que partido ele era, eu acho que uma coisa nós temos experiência e eu acho que é um diferencial do Brasil. A imensa capacidade que nós tivemos de nos relacionar de forma republicana. Esse relacionamento de forma republicana é algo que só engrandece, eu acho, os agentes públicos aos olhos do país. E isso, de fato, é fazer política com P maiúsculo. É isso que significa usar de forma efetiva os recursos públicos. Nós, eu queria dizer para os senhores, temos um norte. Todo mundo que tem um norte, quando tem uma vontade, você encontra um caminho. O nosso norte é crescer com estabilidade para poder distribuir e incluir. Por isso, nós buscamos aumentar a competitividade do nosso país. Nós queremos isso. Até no caso da superação da pobreza extrema, da miséria, nós criamos um princípio para nós que é essencial. O fim da miséria é só um começo. Por que é isso? O fim da miséria é só um começo. O que nós queremos? Nós queremos um país de classe média. Fazer um país de classe média é entender uma coisa. E isso acontece conosco, acontece com vocês, prefeitos, com o governador e com o nosso povo. Quando você chega a conquistar um sonho, por exemplo, eu conquistei o sonho da casa própria. A dona Maria foi lá e conquistou o sonho da casa própria. Ela vai querer mais. ela vai querer, além da casa própria, ela vai querer ter a sua TV digital. Ela vai querer ter a sua geladeira. Ela vai querer colocar o filho dela numa escola de tempo integral. Depois, o filho vai formar, ela vai querer que ele entre numa universidade, pode ser no ProUni, pode ser no Fies. Depois, ela vai querer que ele seja um estudante do Ciências Sem Fronteiras e vá para a melhor universidade do mundo. Nós estamos criando uma sociedade, e é isso que importa, com as pessoas, sempre que a roda da economia avança e a roda da sociedade avança, nós estamos criando novos anseios, novos desejos, novos sonhos. isso é muito importante. E, por isso, o nosso país precisa de crescer num ritmo acelerado. Daí por que nós estamos procurando? Por exemplo, porque vocês lembram do Luz para Todos, não é? Nós ainda estamos no finalzinho do Luz para Todos, mas a pessoa que recebeu uma luz elétrica que tinha de ter chegado no século XX, mas recebeu no século XXI, que foi o caso de milhões de brasileiros, agora não quer saber mais da luz elétrica, porque ela está lá, vai querer banda larga na sua casa, vai querer acesso ao computador. Bom, é por isso que esse país tem de crescer acelerado. Para ele crescer acelerado, ele tem de ser competitivo. Daí por que nós fizemos um grande esforço do início do governo até hoje. Primeiro, nós reduzimos os juros brasileiros para patamares aceitáveis. Reduzir os juros para patamares menores não significa que ele não suba e não desça, não suba e não desça. Ele vai continuar subindo e descendo. Mas o que ele vai fazer é isso no nível mais adequado com os padrões internacionais e, portanto, mais competitivo. Nós reduzimos o preço da energia. Por que nós reduzimos o preço da energia? porque tinha chegado a hora. Nós já tínhamos todos aqui nesta sala e mais os 190 milhões lá fora pago por essa energia. Nós já tínhamos pago quando nós pagamos a conta de luz. Era uma decisão do governo se ele prorrogava os contratos ou não. Mas por que que nós fizemos isso? Por que que nós buscamos investir em ferrovias, portos, aeroportos? Por que que tem hoje no Congresso está sendo analisado essa MP dos portos? Porque o Brasil precisa de ser competitivo. Por que que nós desoneramos a folha de pagamento das empresas? Porque nós precisamos, sem demitir ninguém, ter um custo da mão de obra mais barato e a forma de reduzir o preço da mão de obra era reduzir a folha de pagamento das empresas. nós hoje somos um país que tem um dos menores níveis de desemprego do mundo, 5,7%. Esse menor nível de desemprego no mundo permite também que nós tenhamos hoje um mercado pujante, uma demanda imensa sobre o setor de serviços e permite também que nós tenhamos junto com o controle da inflação, o fato que temos um país fiscalmente estável, fiscalmente estável, porque os outros países do mundo têm dívidas sobre PIB de 90%, de 125%, como é o caso, por exemplo, da Itália. Nós temos uma dívida líquida sobre PIB de 35%, temos 378 bilhões de dólares de reserva, então somos um país estável e que está procurando o caminho do crescimento estável e precisamos de ser competitivos. E aqui eu faço um apelo para os prefeitos, ser competitivos também na esfera do governo federal é enfrentar uma coisa e na esfera do municipal também, na esfera do estadual também. Nós temos de ter gestão eficiente. Nenhum país do mundo, nenhum país do mundo virou uma nação desenvolvida sem que seu Estado e aí o Estado é governo federal, governo estadual e todos os municípios se tornassem crescentemente mais eficientes. Isso é um esforço de cada um de nós. A União tem de fazer a sua parte. Qual é a parte da União? A União tem de desburocratizar muito esse país. Nós temos de simplificar a vida do cidadão na relação com os nossos governos. Nós somos agentes públicos. Como agentes públicos, nós temos um papel central no desenvolvimento desse país. nós temos uma grande responsabilidade, tanto os senhores como eu, como o governador, que é o nosso representante aqui do Estado e da nossa federação. Nós temos essa missão que é construir um Estado que seja ágil. Nós temos de cuidar, sim, isso não é discurso conservador, nós temos de cuidar, sim, do custeio. Um país tem de se tornar eficiente, aumentar o investimento e reduzir o custeio. Estou falando para vocês o que eu digo para mim. Nós temos de fazer isso na União. Sem isso, o nosso país não é competitivo. Então, eu não estou fazendo isso porque há um sentido em si em melhorar a gestão. O único sentido que justifica esse imenso esforço que nós temos de fazer é o fato que isso beneficia a população desse país, beneficia os 190 milhões de habitantes desse país, que é a nossa maior riqueza, por sinal, apesar de nós termos uma agricultura excepcional, nós termos petróleo, minério, temos uma indústria bem estruturada. Apesar disso, a maior riqueza desse país é a sua população. A maior legado que nós podemos dar como dirigentes políticos que somos é melhorar a gestão nos nossos espaços públicos. Eu aproveito esse momento para falar para os senhores que eu compartilho com a população com a preocupação da fixação de médicos e de profissionais nas periferias das grandes cidades, nas pequenas cidades do interior deste país, nas regiões distantes deste país, no norte e no nordeste, que tem um percentual de médicos por mil habitantes que deixa a desejar quando comparados com outros indicadores de países mais avançados ou até da nossa faixa de desenvolvimento. Esse programa, ele tem de ter uma característica muito clara. a gente não pode fazer programa só para tratar emergência. Quando a gente faz programa para tratar emergência, você tem de ter um ao lado desse tratando do estruturante, é o que nós fizemos com a seca, nove bilhões para emergência e trinta e dois para a estruturação de barragens, de adutoras, enfim, para tentar resolver o problema de forma estável, duradoura e durante um tempo muito grande. A mesma coisa com essa questão dos médicos. Nós temos de olhar e dizer o seguinte, está bom, até 2022, que nós fazemos, nós comemoramos os 200 anos da nossa independência, como é que nós, qual é o percentual, como é que nós queremos que os médicos nesse país, qual é o percentual de médicos que nós queremos, aonde que eles vão ser locados. Nós temos de ter essa visão. Está bom, para conseguir isso, eu tenho, vamos supor, vários meios de fazê-lo. O primeiro meio é esse, que é redistributivo, você não aumenta a quantidade de médicos, você redistribui. O provabe feito pelo Ministério da Saúde, nós temos consciência que ele é redistributivo. O que é redistributivo? Nós tiramos o médico que acabou de formar, incentivamos eles a prestar um serviço no interior do país e os colocamos nas regiões mais necessárias. A questão é, isto é redistributivo. Então, como é que amplia médico? Só tem um jeito. primeiro jeito, aliás, tem dois jeitos, dentro dessa necessidade de ampliar. Primeiro jeito, eu tenho de discutir como é que eu amplio a formação de médico. Então, é a formação aqui dentro e a formação do médico lá fora, porque eu tenho dois jeitos de formar o médico. Eu boto ele aqui na universidade, amplio as faculdades ou mando ele lá fora. Tem de ver qual é o custo-benefício disso. E tem o segundo jeito, porque esse é o interno, que é trazer médicos de fora. Quando a gente olha essa questão de trazer médicos de fora, nós não podemos fingir que não tem resistência. Tem resistência. O que nós temos de saber é se o benefício para a população brasileira vale a briga. Eu quero dizer para os senhores que eu acho que o benefício para a população brasileira vale essa disputa e essa discussão. Isso não significa que nós não tenhamos de valorizar o médico, nós não tenhamos de, através do Ministério da Educação, valorizar também a formação do médico, melhorar essa formação, acompanhá-la de todas as formas. Significa que nós temos de ser capazes de reconhecer, até porque isso se vê em qualquer pesquisa que se faça no Brasil, pesquisa que eu estou falando aí é específica sobre a questão da qualidade do serviço de saúde. Você vai encontrar duas respostas. Primeira resposta, sobre o fato de que eu acho que faz parte da mesma coisa. A primeira resposta, eu quero que o médico me atenda. A segunda é, eu quero um atendimento humanizado. Nessas duas respostas está um diagnóstico num dos problemas, eu não digo que é só este, nós temos de melhorar os hospitais, nós temos de melhorar UBSs, nós temos de melhorar UPAs, nós temos de melhorar toda a estrutura de atendimento de especialidades no Brasil, ou seja, o médico especialista atendendo a pessoa, o tempo de espera para fazer um exame laboratorial, para fazer um tratamento de câncer, quem teve câncer sabe da importância de ter um tratamento digno para as pessoas, e queria dizer para os senhores que eu tenho certeza que essas ações, elas são ações que vão fornecer para nós um patamar de parceria, que eu acredito que seja um patamar muito importante. mesmo que nós não tenhamos, eu vou ser bastante claro aqui porque eu não costumo mentir, não, eu não vou atender tudo que o Cozer pediu, tem a menor condição, vocês sabem disso, a hora que chega lá a população no município de Poceso com uma listinha, vocês também não atendem tudo, a hora que vocês chegam ali para o governador com uma listinha, ele também não atende, mas o que eu vou fazer é procurar atender o máximo possível, não porque isso seja um favor, não porque isso seja um favor, não é um favor, e sabe por que não é um favor? Porque vocês são onde está a população desse país, não é um favor, é uma obrigação do governo federal, só que eu, além disso, eu cumpro a lei de responsabilidade fiscal, eu garanto que as contas brasileiras, as contas fiscais brasileiras sejam estáveis, eu tenho de garantir também que a inflação nesse país esteja sob controle, então, eu tenho um orçamento dado, e tenho regras bem claras, eu não posso criar despesa sem apontar a receita, e isso cria para o governo federal, regras bem claras de gestão dos recursos públicos. Eu queria dizer para vocês que nós, eu quero governar junto com os prefeitos e as prefeitas, eu quero que os prefeitos e as prefeitas tenham certeza que nós nunca estaremos de portas abertas, não estou fazendo demagogia, porque ao mesmo tempo, digo, nem tudo iremos atender. Essa, eu acho que tem de ser uma relação em que fique claro as condições que cada um de nós temos. Eu acho que nós vivemos talvez um grande momento no país, nós vivemos num país democrático, um país que tem e que exige um processo sistemático de negociação. E o regime federativo, além da democracia, ele exige essa negociação permanente, exige diálogo, exige respeito mútuo entre nós, entes federados. Federação, para mim, se faz antes de mais nada com o protagonismo dos senhores, com o protagonismo dos estados e com um olhar generoso para estados e municípios. por isso, eu encerro fazendo um convite para vocês. Primeiro, nós temos de trabalhar rápido, cumprir prazo. Sabe por quê? Porque cumprir prazo no Brasil tem de virar uma obsessão. Nós temos de cumprir prazo. Prazo foi feito para ser cumprido. Não existe gestão sem prazo. Então, nós vamos trabalhar junto de forma rápida, célere, cumprindo o prazo e garantir direitos para a população e saber que nossa população vai ficar cada vez mais, cada vez mais que atingem um fim, um objetivo. Muda e vai querer um outro objetivo maior. Então, a população brasileira está ficando a cada dia mais espaçosa e esperta, o que é muito bom pra nós, porque isso significa que estamos nos transformando numa nação desenvolvida. E aí, eu quero dizer que o objetivo nosso é garantir os direitos que a população desse país tem por condição de cidadã e ela espera que nós façamos isso em cada cidade, em cada bairro, aqui do ponto de vista do que nós consideramos o nosso Brasil, em cada um dos nossos estados. e aí eu desejo a vocês que esse encontro, a escolha da direção de vocês, seja um passo para que nós desenvolvamos de forma sustentável a nossa federação, o nosso país e as nossas cidades. Muito obrigada. Você assistiu ao vivo de Brasília a cerimônia de abertura do segundo encontro dos municípios com o desenvolvimento sustentável. A presidenta Dilma Rousseff participou do evento e reafirmou o pacto que o governo federal tem com os municípios. O objetivo do encontro é fomentar a construção de uma pauta propositiva que prioriza o desenvolvimento local sustentável para auxiliar na erradicação da miséria tendo como base os pequenos negócios. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal. Tchau.